Fala aí galera, beleza? Aqui é o perigo e pesquisa o número do 119, que é que espreme em 11. Próximo Boeing 737 MAX 8, pra praia virtual, pra passar um pouco saindo que Florianópolis para Porto Alegre, galera. Bom, eu conheci o embarque com as pagas que os passacentes só tem aí. O embarque está sempre remoto, tá? E é o seguinte galera, agora o canal tem um novo trailer, tá? Pra quem que é um novo aqui no canal, tá? Saca aí no YouTube, pra quem que quiser ver. E esse é o seu embarque com os passacentes. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Estamos felizes de tê-lo a bordo. Por favor, observe seu número de assento no cartão de embarque. Por razões de segurança, coloque sua mão no cartão de comparação acima de você. Obrigado por voar conosco. Bom galera, estamos coco prontos, vamos fechar essas portas e se montar. Luiz está o caminho. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas foltoras para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto, e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas solizadas e duas portas brasilhas. Localizem a saída mais próxima do seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, com todas as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos, devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate at near emergency exits. Once again we remind you that the head is adjusted to the body, to open it, hold the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position. Heating the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Hold on one of the masks to release oxygen flow, put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As this children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sofia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. 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 TIPURAÇÃO DECORAÇA EM AUCODIÇADA TIPURAÇÃO DECORMACIÓN TIPURAÇÃO DECORMACIÓN TIPURAÇÃO DECORMACIÓN TIPURAÇÃO DECORMACIÓN TIPURAÇÃO DECORMACIÓN 400. É isso galera, vamos seguir para Porto Alegre, passe lá em Porto Alegre, se tiver com mal tempo, passe aqui em Floripa de volta, tá, como alternado, eu não sei quem abastece a aeronave, porque vocês já tinham aqui como cível, para acertar em Porto Alegre. Bom, ribeirei para os passageiros sem acomodarem, Alegre. Senhoras e senhores, a parte de este momento iniciaremos nosso serviço de bordo, aqueles que desejarem que queiram abrir a mesinha à sua frente. Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service. Those who wish, please open the table in front of you. Bom galera, tamo seguindo para Porto Alegre, se vocês gostam que eu tinha que esprengue o nosso aqui no canal, deixem o seu like, tá, e me falem aí se vocês vão querer, se é que esprengue o nosso facecam também, tá. Ah, eu havia perguntado no último vídeo, galera, se vocês iam querer, quer ser, não o último vídeo não, me enganei. E eu falei errado ainda, o que eu ia falar mesmo é, quem não viu, foi aí o querer novo com o canal K, que eu fiz. É, vou pôr aqui as luzes que apertar o sinho, ficamos passegando. Vamos a aquecer. Vamos lá. Vamos lá. Triculação. Triculação. Pouso autorizado. Triculação. Que isso, galeta, tamo chegando em Porto Alegre. Triculação. Foi um consorso ANDEREL Hello between Floripa e Porto Alegre. Triculação. 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 Tricois. Triculação. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 500 400 300 200 100 100 50 40 30 20 40 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostar, não deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!